Para eu levar para o planta, para eu aguar meus pés de planta, rapaz, quando eu cheguei para aguar os pés de planta, lá no C, aguei e vim embora, e aí o povo me aperreando, aí eu vou logo encher isso aqui, porque quando fala mãe eu saio cedo, é para ninguém estar me aperreando. Toda vez que eu encher essas garrafas, rapaz, tem alguém que entra para me aperrear, para qualquer coisa, eu não encher minhas garrafas para meus pés de planta morrer. O que é? Tem uma malete chamando, dizendo que quer comprar um burjão. Que negócio é comprar um burjão, eu estou encher essas garrafas para eu levar para você, já vai começar o povo me aperrear. Não é sério, tem uma malete dizendo que se tu estava em casa, que ele ia comprar um burjão, Arthur. Eu não estou com tempo de vender burjão a ninguém não. Betoel, o homem falou que quer comprar um burjão por duzentos. Por duzentos? Sim, duzentos. E ele falou que tinha como tu parcelar por dez vezes. Mas rapaz, eu vou pegar o meu burjão, vender ele para parcelar dez vezes, eu dei como ela vai embora, porque não tem burjão para vender não. Pode dizer que vai embora porque não tem burjão para vender não. Mas rapaz, agora, eu vou pensar direito aqui. Eu vou fazer a conta aqui. Quanto é que dá? Rapaz, ele disse que dá duzentos reais. Ele dá dez vezes de duzentos. Rapaz, o pitário disse que ele vai dar dez vezes de duzentos. Dez vezes de duzentos. Deixa eu contar aqui. cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Eita! Se ele der dez vezes de duzentos, vai dar mil reais no burjão. Ele disse assim, se eu não escutei direito, se eu não estou enganado, ele disse que dava mil reais no burjão, velho. Eita, bagaceiro! Mas como ele vai dar, vai parcelar dez vezes de duzentos, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer bom. Eu vou pegar o burjão, eu vou cortar em dez pedaços. Como ele vai parcelando, ele me dá os duzentos e eu dou um pedaço do burjão. Porque hoje em dia está assim. O cabra não pode confiar mais em ninguém, não. Porque às vezes o cabra pega o burjão desse aí e vende, o cabra leva embora e não paga, não. Eita, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou cortar o burjão todinho. Aí ele me dá a primeira parcela, eu dou o primeiro pedaço. Ele me dá a segunda parcela, eu dou o segundo pedaço. Quando chegar aos dez meses, eu completo o burjão. E pego os mil reais. Com mil reais eu comprei três burjões aí. Rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Não, acho que dá. Eu vou fazer um negócio aqui agora. Aí se eu vender o burjão, o que é que eu vou fazer? Aí minha mulher vai me matar, velho. Minha mulher vai dar uma prisão nele. Não, mas eu faço o seguinte, eu digo, mulher, o burjão está caro. Não tem condição de nós trocarmos mais o burjão. Eu fiz um negócio bom, vendi o burjão por mil reais. Aí nós cozinhamos no caivão. Oxê, é vinte reais. O caivão, eu compro quatro horas de caivão, nós cozinhamos um mês. Por vinte reais. Oxê, esses mil reais, aí dá para passar o ano todo em cozinhando. Rapaz, vai ser bom demais, homem. Mil reais. Eu vou fazer esse negócio aqui agora. Espera aí. Deixa eu olhar o que é que eu vou fazer. Eu vou caçar uma serra. Eu vou caçar aqui uma serra aqui. Espera aí. Eita, a serra está aqui. Eu vou caçar aqui uma serra aqui. Eu vou fazer um negócio bem ligeirinho aqui agora. Eu vou fazer aqui um negócio aqui agora. Eu vou marcar aqui logo. Vai dar certo agora. Mas espera aí. Bojão é bicho perigoso. Bojão é bicho perigoso. Bojão é bicho perigoso. O que é que eu faço agora? Não, espera aí. Eu vou... Eu vou pegar esse capacete aqui. Porque... Porque o bojão, ele dá efeito colateral. Ele dá efeito colateral no carro. Eita, bagaceiro. Eu vou começar. Não sei se eu começo a cortar aqui de baixo. Ou se eu começo a cortar do meio. Eu não sei se eu começo a cortar aqui. Porque como ele quer de dez vezes, faz a dez pedaços. Eu quero que eu passei aqui. Pedro Eva. Oi, jubilado. E esse capacete? E essa serra? E esse bujão? E essa listra? É um negócio que eu estou fazendo, jubilado. Que negócio é isso? Aqui, tem dez listras. Aí, dez vezes. O homem disse que queria parcelar dez vezes. Eu vou cortar dez pedaços. Porque, jubilado, hoje em dia, ninguém pode vender as coisas afiadas mais, não. É... Por exemplo, um bujão desse, como ele quer dez vezes, eu corto dez pedaços. Eu dou um pedaço, ele me dá duzentos. Quando for daqui a dez meses, eu completo o bujão e ele completa de mim para agora, jubilado. O cara não pode ser peixe assim mais, não, jubilado. E esse capacete aqui, sabe por quê? É porque quando eu começar a serrar, ele dá efeito colateral. Aí, o que que acontece? Aí, me prejudica. Eu aqui já estou protegido. Não. Porque, assim, o povo que traz bujão, eles fazem todo jeito. Eles só tiram aqui, pegam aqui, mexem aqui, fazem tudo. Não, menina. Mas ele traz recheio. E esse bujão aqui está seco. O homem não quer comprar o bujão? É. Porque está seco. Eu vou vender de pedaço. Pois é. Tá bom, minha irmã. Fica aí. Rapaz, como é que pode? Porque como é que pode uma pessoa cortar um bujão? Ninguém nunca viu cortar um bujão. Que bagaceira. E quando a Xiana chegar, aí o bicho vai pegar dentro de casa, viu? Porque ela falou que... Agora vai dar certo, menino. Eu vou cortar logo essa pasta aqui de baixo todinha. Porque, ó. Eu vou comprar caivão agora, meu irmão. Eu vou cozinha no caivão. O caivão está muito, é mais barato. Oxe. Vai dar certo, menino. Eu vou encerrar ele aqui. Eu vou vender de zero. Cada um mês que ele vem aqui, eu dou um pedaço. E deixando dar certo, é mais barato. Como eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa pasta aqui logo, enquanto está cedo. Aí, o que que acontece? Eu corto, entrego a opressão, pego dos ventos. Como? Sabe uma coisa? Eu vou deixar ele aqui. Eu vou acender... É meu fogão de caivão ali agora. Vou acender meu fogão de caivão ali. E vou fazer a minha comida, modo que eu comer. Como tem dez meses aí que eu cortei esse bujão. Cada um mês é um pedaço. Oxe. E deixa não dar certo. Eita, negoção que eu fiz. Menino. Agora é sério. Quantos anos, menino, chegar que eu fizer a ela, que eu fiz um negócio... Foi um negócio melhor que eu fiz esse ano. Foi o maior negócio que eu fiz esse ano. Ela errada, errada ou não vai eu? Agora ela errada, errada ou não vai eu? Porque eu rendi o bujão por mil real. Eita. Ai. Mas, rapaz. Agora o negócio... O negócio não está muito bom para o meu lado, não. Porque eu botei o caivão quase todo, velho. Botei o caivão quase todo ali no fogão. E o bicho não quis pegar. Eita, menino, é sério. Será que eu fiz um bom negócio? Vender o bujão. Porque o bujão era o caso para pegar o bujão e ele... Tchum! Acendia. E esse bicho aqui acabou... Menino. Botei algum fogo... Só que o caivão... Eita, menino, agora é sério. Ebra do égua? Por que? Tu mudou de cor, foi? De cor? Sim. Por que, jubilar? Porque a tua cara está preta. De raiva, de raiva. Porque eu fui acender um negócio ali e não acendeu. De raiva. De raiva. Oxe, faz para você ficar com raiva desse cheio então. Quem mandou você cortar o bujão? Bujãozinho cheio. Já está passando um ano. E tu cortou o bujão. E agora? Como é que vai dar certo? Duvidar. Eu estou arrependido. Por que? Porque o bujão... Você chega assim com o isquerinho... Ele está... Tchum! E já acendia. E já está com raiva de hora que eu estou acendendo esse negócio. E o bicho não quer pegar. Eu acho que eu vou ligar para o homem. Para desmanchar o negócio. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, rapaz. Você entendeu? Foi tudo errado. Na verdade não foi você. Fui eu. Porque assim... Eu cheguei e disse para você... Que tinha... Que era duzent... Era quanto mesmo? Mil real. Mil real. Mil real. Duzent. Não. O homem disse que era dez parcela de duzent. Não. Eu disse que o homem falou. Que era para parcelar de dez vezes. Ele te dava vinte. Aí dava uns duzent. Não é mil real não. Não. Gente, o Guilherme. E quer dizer que é dez parcela de vinte? É. Ó. Ele fazia o seguinte. Ele dizia assim. Ele te falou assim. Diga ó. Berto o égua. Que é para dar dez parcela para ele. Eu vou pagando devagarzinho. Aí eu falei. Tá bom. Quando eu chegar aqui. Tu. Enchendo as garrafas com teu moído. É por isso. Que não entendeu, rapaz. Quer saber. Eu vou sair. Agora eu fico aí com sua burrice. E vai cortar o. 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 Burjão ali. Que você disse que ia cortar. Mas rapaz. Agora tem com a Jubidária demais. Jubidária. Diz aqui. É mil real. É mil real. Eu não estou surrando. Ela disse que é mil real. Que o homem vai dar. Dez parcela de duzent. Aí o cara pega. Agora está sem jeito. Agora está sem jeito. Cortei meu burjão. E agora? Não é. Não é. Não é. Não é. É.